Mas o que eu quero que você fique atento é na etiqueta do couro, pede pra eles testarem, eles acendem um isqueiro pra queimar o couro, pra mostrar que é couro verdadeiro. Não comprar um item errado, gato por lebre, né? Achando que você tá comprando couro e não está. A água mineral aqui em Buenos Aires, ela tem muito sódio e você sente até a água meio salgada. E você deve procurar a marca. Mas aquele café que você compra o pó no supermercado, vai coar em casa, e é o caso de você que vai ficar hospedado num Airbnb, num hostel. Esses cafés são horrorosos, um pior do que o outro. Eles já levam açúcar quando são moídos. E aqui você encontra uma marca de café em supermercado, que por sinal é de café brasileiro. Uma vez eu provei e fermei, há muitos e muitos anos atrás, e eu comprei outra marca. Eu detestei, tanto é que eu fiquei impactada e até hoje eu tomo esse drink. Mas várias pessoas já vieram me falar, Gabi, mas você tomou errado. Todo turista que tem a oportunidade de falar comigo através do canal, acaba me perguntando qual a minha marca de alfajor preferida. E a minha resposta perfeita é dizer o seguinte, não gosto de alfajor aqui da Argentina, porém, existe uma marca aqui que é muito boa. Agora anota aí alguns vinhos que eu recomendo, até pelo custo-benefício e pela qualidade, principalmente. Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui. Pra você que vai turistar em Buenos Aires, eu vou te passar uma lista de itens pra que você compre corretamente aqui. São 10 itens, hein? Então pega papel e caneta, porque você não vai se arrepender. Se você comprar errado, você vai ficar falando, nossa, mas isso é tão estranho aqui em Buenos Aires, por que que eu não segui a dica da Gabi? Então vamos começar com o mais batido de todos os itens, que é a água. A água mineral aqui em Buenos Aires, ela tem muito sódio, então ela tem um gosto realmente estranho. E você deve procurar a marca Glaciar Eco de Los Andes. E agora também eu tenho comprado a Smart Water, que tem um gosto normal de água que a gente já está acostumado no Brasil. Realmente, as outras marcas são muito diferentes e você sente até a água meio salgada. Agora pro amante de café como eu, eu não abro mão de um café na parte da manhã e eu gosto de fazer café em casa. Cafeteria, que tem tantas, que não tem como errar. Todos os cafezinhos que eu tomo na rua são excelentes, porque os blends que as próprias cafeterias trabalham mesclam grãos do Brasil com grãos da Colômbia, às vezes italianos, são muito bons. Mas aquele café que você compra o pó no supermercado e vai com a em casa, e é o caso de você que vai ficar hospedado no Airbnb, num hostel, enfim, esses cafés são horrorosos, um pior do que o outro. Eles já levam açúcar quando são moídos e a qualidade é muito ruim. Por isso eu sempre respondo aos membros do meu canal que me perguntam, o que é isso? Você quer que eu leve alguma coisa pra você? Eu sempre falo café. E aqui você encontra uma marca de café em supermercado, que por sinal é de café brasileiro, que é o Nescafé Marca, mas ele é o pó de café pra você coar na cafeteira elétrica, enfim, do jeito que você quiser. Todo turista que tem a oportunidade de falar comigo através do canal, acaba me perguntando qual a minha marca de alfajor preferida. E a minha resposta perfeita é dizer o seguinte, não gosto de alfajor aqui da Argentina, prefiro os uruguaios. Mas de verdade, no Uruguai os alfajores são melhores do que aqui, na minha humilde opinião. Porém, existe uma marca aqui que é muito boa. Eu ganhei da minha vizinha e gostei muito, chama Goalies. Ele tem uma loja própria ali na Rigoleta. Obviamente eu não tô fazendo propaganda, tá? Eu tô falando isso de coração, você já não conhece aqui no meu canal. Se eu faço algum conteúdo pago, eu deixo isso tudo muito bem claro. Dá uma olhada nesse alfajor, porque ele é muito bom. É melhor do que do Havana, é melhor do que do Milka, é melhor do que qualquer outro que eu já tenha comido aqui na cidade. E vale a pena, são vários sabores. Tem chocolate branco, tem recheio de doce de leite com nozes. É excelente. Acho que o custo-benefício também é muito bom. Bom, ainda falando de itens que, eventualmente, você possa querer levar pra casa, né? Pra dar de presente, ou mesmo pra você ter uma recordação gastronômica da viagem. É frequente que a pessoa leve doce de leite. O doce de leite argentino é muito bom. É de excelente qualidade. E existem várias lojas que comercializam doce de leite. Eu vou te dar duas opções que eu considero de excelente qualidade. Uma é possível se encontrar em supermercado mesmo, que é da marca Sereníssima. E aí, dentro da marca Sereníssima, que é a marca líder de mercado, de muito boa qualidade, você tem uma variedade de doce de leite. De acordo com o ponto, coloração, aí tem o colonial, tem o tradicional. Eu gosto do reposteiro. O que é reposteiro? Reposteiro é usado pra fazer doce, recheio, cobertura. É um doce de leite para utilização culinária. Mas eu gosto pra caramba, porque ele é mais durinho, sabe? Nossa, é o que eu mais gosto. Eu boto na geladeira e aí, como assim, acutearadas, né? Aliás, tem um filme que mostra isso. É um filme argentino, a Reloca. Ela, quando resolve se independizar na vida dela, abre a geladeira e pega uma curtirada de doce de leite e come sem culpa. Você já viu esse filme? O doce de leite Timbote, com CH, desse jeito aí que você tá vendo, é excelente, faz muito sucesso. É uma marca reconhecida internacionalmente. Só que nessa linha de doce de leite artesanal, eu não preciso nem recomendar o item certo. Você quer ver? Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu cheguei a pensar assim, ah, sorvete, né? Existem tantas sorveterias aqui em Buenos Aires, né? Qual é a melhor, qual é a certa pra você comprar? Mas aí é um tal negócio que não tem erro, entendeu? Qualquer sorveteria que você for, vai ser muito bom. Assim como, se você partir pra essa linha do doce de leite artesanal, não vai ter errada, sabe? A maioria ali, eu acho que até 100%, me arriscaria dizer, são de excelente qualidade, são premiados. E aí você encontra algumas lojas no bairro de Santelmo. E tem também essa Dulce de Leite & Company, que tem alguns pontos chaves da cidade. Tem ali na Recoleta, tem no bairro de Palermo, tem ali também no Caminito. São lojas especializadas em doce de leite e na linha do artesanal, como eu já falei, não tem erro, tá bom? Lembrancinha de viagem, tipo, imã de geladeira, abridor de garrafa, camisa, pinturas. Tem tanta coisa aqui pra comprar em Buenos Aires e o melhor lugar pra fazer isso são nas feiras. Porque existem lojas, né, também. Mas eu acho que é menos original e mais caro. Então, se você quiser levar esse tipo de lembrancinha, eu indico justamente a Feira de Santelmo, as feirinhas de Palermo e até na Recoleta. Tá aí um item que todo mundo me pede pra recomendar e eu adoro recomendar. Sabe do que eu tô falando? O vinho. Vinho argentino é a minha principal recomendação pro turista que vem aqui pra Buenos Aires. Porque o vinho argentino é considerado um dos melhores do mundo. Então, você pode provar vários vinhos aqui, rótulos que não chegam no Brasil, rótulos que chegam no Brasil por um preço muito mais caro. E aqui você tem a oportunidade de comprar por um preço decente, por um preço razoável, né? A gente tem a vantagem do câmbio porque o real vale muito mais do que o peso. Obviamente, eu recomendo a nossa loja parceira, que é o Almazém 1249, que fica ali na Recoleta, na rua Arenales, número 1913. Lá você pode falar com o Yuri. Se você quiser fazer a degustação de vinho excelente, sai por 45 dólares por pessoa. E se você for membro do canal, você pode pedir a minha presença porque eu vou ali receber você desde que seja numa quinta-feira. Se você não tiver a oportunidade de fazer quinta-feira, você pode marcar qualquer outro dia, fala com o Yuri e peça seu brinde. Basta mencionar o canal que você já ganha brinde. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Agora, anota aí alguns vinhos que eu recomendo, até pelo custo-benefício e pela qualidade, principalmente. Se nós falarmos de Cabernet Franc, que é uma uva que também está fazendo muito sucesso e tem sido muito elogiada aqui na Argentina, eu vou recomendar o Gran Inimigo. O Gran Inimigo, a gente tem aí três rótulos do Gran Inimigo e qualquer um deles é muito bom. Receberam prêmios e tem um custo-benefício excelente, um vinho fenomenal. Agora, tem uma outra uva aqui na Argentina, a Malbec eu vou falar também, tá? Mas essa você conhece, chama Bonarda. Essa uva Bonarda, ela é uma uva que dá uma coloração muito especial para o vinho, um brilho, aquele vinho bem assim bonito, gostoso, cheiroso. Eu adoro essa uva e eu vou te recomendar dois vinhos Bonarda que eu amo. Um deles se chama Armando Laposta Bonarda. Bonarda é a uva, Laposta é a marca e o nome do vinho é Armando. Então você pode falar, eu quero um Armando Laposta Bonarda. Que vinho delicioso! E o outro é da San Feliciano. A San Feliciano, ela faz parte da DV Catena, mas tem esse rótulo próprio San Feliciano. Já chegou muito Malbec da San Feliciano no Brasil, mas eu nem gosto tanto. Esse é um vinho bem razoável, o Malbec San Feliciano. Porém, o San Feliciano Bonarda é excelente. É esse vinho com o rótulo amarelo. É um vinho que eu gosto muito e por isso que eu estou te recomendando. Agora, o Malbec tem um monte. O Malbec aqui na Argentina é difícil você errar. Só que, em se tratando de vinhos alta gama, esse mora no meu coração. O nome dele é engraçado pronunciado porque o Y aqui na Argentina tem som de J. Jacotiuja Malbec. Malbec, excelente vinho Malbec. Vocês vão adorar. Ele desce assim, sabe? Ai, que vinho bom. Casaco de couro, bolsa de couro, cinto, enfim, todos os artigos de couro aqui que você comprar na Argentina, procura ver se tem a marca dizendo que é couro mesmo, porque aqui está muito na moda o eco couro. E também tem couro de ovelha, que é mais caro, mas tem a imitação do couro de ovelha. Então, o que eu recomendo é que você compre couro, casaco de couro, jaqueta de couro, cinto de couro, calça de couro. Vale a pena comprar isso aqui na Argentina. Não é baratinho, mas é mais barato do que no Brasil. E eu recomendo que faça isso na Caje Muricho. Muricho se escreve com dois L's. Lá é bem legal pra você comprar couro. A caja florida também é bom? É. Mas o que eu quero que você fique atento é na etiqueta do couro, né? Pede pra eles testarem. Eles acendem um fósforo e um isqueiro pra queimar o couro. Pra mostrar que é couro verdadeiro, que ele não pega fogo. Então é super legal você fazer esse teste de qualidade na hora de comprar couro e não comprar um item errado. Gato por lebre, né? Achando que você está comprando couro e não está. Então fique atento a isso. Sabia que uma bebida aqui na Argentina, que é tão tradicional quanto o vinho, aliás, ela é a preferência dos jovens? Eu não tomo. Mas também acho que eu não sou jovem, né? Fernê. Aqui todo mundo toma Fernê. E pior, eles tomam Fernê com Coca-Cola. É um drink, aliás, super apreciado. Eles adoram, botam bastante gelo. Tem que ser Coca-Cola, não pode ser Pepsi. E aí, o que eu estou querendo te dizer é sobre o Fernê. Aqui, todo mundo que toma Fernê com Coca-Cola, escolhe a marca Fernê Branca. Branca mesmo. É o nome da marca. Não é blanca, não. Essa marca é tradicional aqui da Argentina. Ela mora no coração de todos os argentinos. Todo mundo conhece. E realmente é a melhor marca. Pra você ter uma ideia, uma vez eu provei Fernê há muitos e muitos anos atrás e eu comprei outra marca. Eu detestei. Tanto é que eu fiquei impactada e até hoje eu não tomo esse drink. Mas várias pessoas já vieram me falar, Gabi, mas você tomou errado. Você provou o Fernê Branca? Aí depois eu provei e tal. É legal. É realmente a superior. Mas eu estou te dando essa dica porque se você quiser se sentir um portenho, tomar um Fernê ou quiser levar pra casa pra mostrar pros seus amigos, tem que levar a marca correta. Gente, eu não ganho um tostão do Fernê Branca pra fazer essa propaganda, tá? Mas é assim, certo, feito, dois e dois são quatro. Se você estiver procurando outlets aqui em Buenos Aires, faz como? Tem algum certo pra ir? Algum errado pra ir? Esse assunto é complicado porque já foi a época que outlets aqui na Argentina era um bom negócio. Mas se você quer ver as modas, quer ver o que está se usando e de repente comparar o preço de uma marca de luxo no Brasil, em São Paulo e aqui em Buenos Aires e quiser ver itens sobre isso, eu digo que existem alguns outlets que são frequentemente buscados pelo turista. Um deles é o Distrito Arcos, que fica aqui em Palermo, onde de maneira geral as marcas são caras e eu vou lá só pra comprar itens esportivos. Tem um outlet que esse é muito legal, mas ele é sazonal, é o Luxury, que ele fica ali do lado do Hipódromo de Palermo. Agora, se você não quiser errar, e essa aí que é a minha dica, você procure os outlets em Bicha Crespo. Eu tenho inclusive vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nesse card pra você voltar. Depois que terminar, você volta aqui e aperta no card, você vai cair lá nesse vídeo, onde eu mostro algumas ruas. Porque em Bicha Crespo, o nome é Vila Crespo, mas a gente fala Bicha Crespo. Eu esclareço isso porque quando eu morava no Brasil e mesmo já conhecendo a Argentina, eu nunca entendia quando eles falavam Bicha Crespo. Eu achava que estava escutando mal e é isso mesmo, tá? Lá em Bicha Crespo tem um monte de loja de outlets e o bacana é que não tem somente lojas de luxo. Eles têm outlets de marcas argentinas também. Então tem inclusive de mala, muita gente pergunta, ah Gabi, onde eu compro mala pra voltar pro Brasil? Mala de quatro rodinhas, mochila, tudo lá. Então Bicha Crespo dá pra você bater ali a rua, são várias, por sinal, várias ruas. Lá você vai encontrar boas opções caso você necessite comprar alguns itens de vestimenta. agregar uma coisinha, não é outlet nem nada, mas se você é fã da Zara, não deixe de olhar a Zara aqui em Buenos Aires, porque as coleções são diferentes das que você encontra no Brasil e geralmente os preços são muito bons. Não é outlet, mas é uma dica legal de roupa, tá? O último item eu deixei pra você comentar. Olha qual é a brincadeira. Esse décimo item eu quero que você comente aqui abaixo qual foi o item que você comprou certo aqui em Buenos Aires ou mesmo o que você comprou errado, pra que a gente saiba e não faça o mesmo. Eu quero que você me passe a sua experiência. Então pra você que já veio aqui em Buenos Aires e fez uma excelente compra, você teve que escolher entre algumas marcas ou você comprou uma coisa que deu errado, tanto pro bem quanto pro mal, eu quero saber a sua experiência. Se você ainda não viajou pra Buenos Aires, mais um motivo pra você ler todos os comentários e também deixar sua pergunta, porque eu adoro te responder. Eu sempre respondo na primeira semana que o vídeo vai ao ar e depois você sempre pode entrar em contato comigo pela live do canal. Toda segunda-feira eu tenho live no canal e essa é a melhor maneira de falar comigo. E agora eu vou dar um bônus pra você, dentre todos os canais que falam de Buenos Aires, qual que você deveria escolher pra ter a melhor informação, mais precisa. Comigo aqui, Gabi Cazé, Viver em Buenos Aires. Então se você ainda não é inscrito no canal, não perca essa oportunidade. Dê um like se você gostou do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.